É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way, it's over Good love, I have nothing left to say It's only words, and what I feel won't change Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Eu não tenho o que dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia, um dia, eu posso ser certo. Um dia, um dia, como qualquer outra noite. Os seus pedos vão te levar para uma camada. E eles vão te levar para a minha porta. E eles vão te levar para a minha porta. Dancing, dancing, dreaming of a Neolite. Dancing, just dancing, I got you deep inside my mind. Dancing, dancing, dreaming of a Neolite. Deep inside of my mind. Dancing, just dancing. Dancing, just dancing. Dancing, just dancing. A Galeria, a Galeria. A Galeria, a Galeria, a Galeria. 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 A Galeria. A Galeria. A Galeria. A Galeria, 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 a Galeria. A Galeria. A Galeria, a Galeria. A Galeria, a Galeria. A Galeria, a Galeria. A Galeria. A Galeria. A Galeria, a Galeria. A Galeria, a Galeria. 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 A gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba